Veja bem, eu tenho um conhecido que é Uber e ele pegou essa pessoa no Uber e ela comentou que estava vendendo, era engenheira e estava vendendo apartamentos porque ela tinha recebido como sinal de negócio da engenharia, por ser engenheira, e estava vendendo mais abaixo do valor do mercado. E quando a gente trabalha com investimentos, eu falei, tem interesse, se for um negócio correto, tem interesse. Fui, marquei uma reunião com ela num hotel aqui em Pinhais, ela me apresentou alguns contratos, a princípio já vi que tinha algumas coisas de autenticação, falei, preciso que seja autenticado, não, tudo bem, autentico e tal. E depois ela pediu um sinal de negócio, eu falei, olha, eu te levo amanhã, falou, estou sem dinheiro hoje, você não tem nem 500 reais, eu falei, tenho 500 reais, mas achei suspeito nisso aí e eu comuniquei à delegacia. Os 500 reais eu depositei para ela, entreguei para ela e posteriormente a polícia veio ver que era a mesma pessoa que já tinha sido presa, já dando golpe a outras pessoas e prejudicando muitas famílias aí. Não, eu não estava fazendo nenhuma ação criminal quando me pegava. O que você estava fazendo? Eu estava com um advogado no carro. Esse advogado estava vendendo, comprando, é o seu advogado? Não, ele é um advogado que eu conheci aleatoriamente, ele estava interessado no outro caso da minha prisão, como eu tinha feito, como era o esquema, como que tinha sido feito. Já que ele contou para nós que ele teria até, inclusive, dado uma quantia de dinheiro para você, porque você estava vendendo um imóvel para ele. Ele não me deu nada. Na verdade, ele falou que ele já estava acostumado com o criminal, que ele trabalhava com desvio de carga, que os clientes todos eles eram desvio de carga, e que ele se sensibilizou com a minha história e queria me ajudar. É um golpe muito bem arquitetado, com contratos, com fotos, com nomes de pessoas da construtora. Então, ele é um contrato, é muito bem arquitetado e pode prejudicar muita gente. Eu nunca levei ele em imóvel algum, eu fui com ele. Eu conheci ele por causa de um Uber que eu peguei. Logo depois que eu saí da prisão, eu peguei um Uber e fui até a escola do meu filho. E lá eu contei para o Uber. Ele falou, por que você não pode ir aos teus filhos? Eu falei, eu perdi a guarda dos meus filhos por isso e por isso. Aí ele falou, e o que vocês faziam? Eu falei assim, ah, perdi por isso, uma situação de imóveis que eram vendidos, que não eram da gente, e a polícia me pegou, e eu acabei perdendo a guarda dos meus filhos e tudo mais. Ele falou, ah, eu tenho um amigo que pode te ajudar e tal. E foi assim que eu conheci aquele doutor Guilherme Kowalski. Mas vender apartamento para ele, eu não estava vendendo e não vendi.